Você pediu e a caçula atendeu. Está de volta a maior feira de oficinas de artesanato. Primeira semana do artesanato de Minas Gerais. De 4 a 10 de junho no Shopping Jardim Norte. Você não pode perder. Traga um quilo de alimento não perecível e participe. Aprenda novas técnicas e aumente sua renda. Inscrições no local do evento. Mais informações? Telefone 3232 50 82 50. Caçula, tudo em um só lugar.